Novamente, Thiago, e a todos que nos assistem. Bom, esse aumento já é comum nessa época do ano, quando aumenta bastante a procura por algumas frutas mais específicas. Eu só gosto de ter uma mesa farta no Natal. Vamos a alguns preços. O Kiwi, por exemplo, está a 8,30 o quilo aqui na Ceap. A pera importada a 5 reais, a massa argentina 5,50, a uva chilena 10 reais o quilo, o morango 14 reais, aquela caixinha, e ameixa cerca de 7 reais e 20 centavos. Eu vou conversar com o gerente de mercado aqui da Ceap, o Tarsísio Freire, que pode trazer mais informações para a gente também, e para o consumidor também, que normalmente para o Natal ele vai deixar para comprar essas frutas já na semana, para comprar fresquinha. Pode haver um aumento maior do que esse? Bom dia. Bom dia, telespectador do Cidade Verde. Um bom dia especial para os permissionários da Ceap. Nós queremos informar que não haverá desabastecimento na Ceap. Nós estamos com uma programação para que seja atendido, reabastecido de imediato a Ceap. Nós vamos... Não haverá expediente na Ceap no dia 25 de dezembro. Será a Ceap fechada. Mas nós abriremos até o dia 24, um horário livre para todos os permissionários e caminhoneiros, assim como também no dia 1º de janeiro, também a Ceap será fechada. Mas não haverá expediente na Ceap. Para que os permissionários passem o final de semana com os familiares, o final de ano com os seus familiares, eles trabalham muito, eles merecem também esse descanso. E com tanto trabalho assim, vai dar para comprar frutas frescas a um preço acessível? Vai sim, não houve esses aumentos alarmantes. Você vê que a uva chilena está R$ 10,00 o quilo. São produtos importados, está certo? Nós temos grandes representantes aqui dentro da Ceap, grandes distribuidores, já estão com esses produtos expostos à venda. Os nossos permissionários estão abastecidos, vão permanecer abastecidos e vão... Estão primando pela qualidade. Então nós vamos ter um bom Natal, abaixo de frutas e verduras e alto fruto grangeiro. Assim como um horário livre para que eles comercializem a Ceap e não haverá desabastecimento na Ceap de Terezinha. Qual o melhor dia de compra aqui na Ceap? Olha, os melhores dias para a compra aqui realmente é na segunda-feira que nós recebemos todos os produtos no domingo e madrugada. Então segunda nós temos produtos novos, na segunda e terça. e da quarta para quinta-feira nós recebemos os produtos. Então você vai ter um produto fresco. Da quinta até o sábado, excelentes produtos na Ceap, para a Ceap mais cedo. Já tranquilizou o consumidor de que não vai faltar nenhuma fruta aqui, o Natal vai ser garantido com uma mesa rica. Mas aí eu pergunto, à medida que o Natal se aproxima, também a procura aumenta. Isso pode influenciar no valor das frutas? Não, poderá influenciar, certo? Porque é a lei da oferta e da procura. Mas nem o próprio aumento do combustível influenciou tanto dos preços até o momento na Ceap. A Ceap tem preço, a Ceap regula o mercado de Terezinha. Terezinha, vocês estão convidados a visitar a Ceap, fazer boas compras na Ceap. Nós temos preço competitivo e para atender toda a Terezinha. Muito obrigada, então, gerente de mercado aqui da Ceap, Terciso Freire, com quem eu comecei há pouco. E tem, Thiago, aquela velha pechincha. Não há recurso melhor para conseguir um bom preço na fruta, que na Ceap funciona muito bem. Obrigada. Obrigada.